MÉQUIÉ, MÉQUIÉ, FAMÍLIA, DAQUI FALA O PREDADOR DE NOTÍCIAS Atenção, é o predador de notícias, Carlos São Vicente, acusado de fraude fiscal superior a 1 bilhão de euros Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, manique E a família, segundo escreva aqui o site Clube K, Carlos São Vicente, acusado de fraude fiscal superior a 1 bilhão de euros O empresário angolano Carlos São Vicente está sendo acusado por vários crimes, entre os quais fraude fiscal continuada durante 5 anos Com valor superior a 1 bilhão de euros, segundo o despacho de uma acusação a que a Lusa teve acesso Está a entender? Fonte Lusa E o site que está lá aqui é o site Clube K, vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go Segundo o despacho do Ministério Público Angolano, além do crime de fraude fiscal O empresário é ainda acusado de peculato e de crime de branqueamento de capitais de forma continuada Carlos São Vicente já foi notificado do despacho de acusação no passado dia 17, mas os advogados de defesa consideram o documento ferido de irregularidades processuais, pelo que já requereram a nulidade do ato De acordo com a acusação, o empresário, que durante quase duas décadas teve o monopólio dos seguros e resseguros da Petrolífera Estatal Angolana São Angol Terá montado um esquema triangular, com empresas em Angola, Londres e Bermudas, que gerou perdas para o tesouro angolano, em termos fiscais, num montante acima dos 1,2 mil milhões de dólares Mais de mil milhões de euros Com este esquema, e segundo o mesmo documento, Carlos São Vicente, dono de um dos maiores grupos empresariais privados de então em Angola Terá também conseguido não partilhar lucros do negócio dos seguros e resseguros com outras co-seguradoras, como a seguradora pública ENSA Prejudicando, deste modo, estas empresas, bem como a própria Sunangol Uma acusação que, segundo fontes ligadas à defesa do empresário, tem uma fundamentação quase inexistente, porque não haver factos que o provem a fraude fiscal Já para a acusação, Carlos São Vicente criou a partir de determinada altura uma espécie de negócio consigo próprio, dentro do grupo AA, de que era proprietário, causando o desvio de fundos públicos Com este esquema, quando um segurado o contactava, através da AA Seguros, em Angola, o empresário faria contratualização com empresas do grupo fora do país, fugindo aos impostos em Angola Esta estrutura em nada veio a beneficiar o Estado angolano e apenas beneficiou o grupo de empresas AA, lideradas e já controladas, na altura, por Carlos São Vicente, referem os magistrados do Ministério Público A base de contacto das bermudas serviu unicamente para inflacionar os prémios pagos pelas petrolíferas, tendo sido usada como forma de ludibriar os incautos E, pela burocracia existente, Angola deixou de existir como produtora de petróleo e as bermudas passaram a ser um novo produtor de petróleo, já que os negócios eram feitos através daquele país Desta forma, a acusação considera também que o empresário prejudicou a estratégia da Senangol para fomentar o empresariado nacional, causando consequentemente graves prejuízos para o tesouro angolano Na verdade, fruto de tais mudanças estruturais perpetradas pelo erguido, dos prémios pagos pelas petrolíferas apenas 50% seguiam o curso normal do mercado internacional Sendo que da outra parte, 15% eram encaminhados para a reinsurance e os restantes 35% eram encaminhados, em forma de comissões, para as restantes empresas oficores do grupo AA, adianta o despacho Além disso, e sem qualquer justificação, os prémios passaram a sofrer aumentos significativos e as franquias subiram para valores muitíssimo acima dos anteriormente praticados Deste modo, franquias que eram de 2 milhões de dólares, 1,8 milhões de euros, passaram a ser de 20 milhões de dólares, 18 milhões de euros Sem que esta subida se repercutisse em qualquer redução nos prémios e comissões que estavam a ser debitados aos riscos em Angola Para a sobrefaturação dos prémios de seguros, o erguido, por intermédio da AA corretores de seguros lhe dá, em determinadas situações, procedia à indicação de várias comissões dos intervenientes no negócio e, noutras vezes, de forma discrecionária, lançava mão de outros critérios que melhor lhe convinham adotar Uma vez que era ele, erguido, quem estabelecia o valor a cobrar-se a cada operador Por outro lado, a AA reinsurance, nas bermudas, detida pelo erguido, passou a ser a empresa que cedia os negócios no mercado internacional e quaisquer benefícios que o volume de negócios pudesse oferecer Tal como, a comissão de lucros resultante da boa experiência de sinistralidade, passou a ser paga naquele país e não, como deveria ser, aos respectivos segurados em Angola, salienta ainda o texto da acusação No que diz respeito aos prémios de seguro, os pagamentos eram efetuados diretamente na conta da AA Seguros SA no Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC, sediado em Londres E desde aí, eram feitas transferências para as resseguradoras, acusam os procuradores Em virtude deste cenário criado pelo erguido, nos anos de 2009 a 2015, verificou-se o volume de comissões pagas ao grupo AA, ou seja, cerca de USD, 1299.222.331,00, refere à acusação A acusação sublinha que nenhuma única destas comissões deu entrada no território angolano, verificando-se uma marcada fuga ao fisco, pois se essas comissões tivessem sido pagas em território angolano, teriam sido declaradas nos balanços e contas da AA Seguros SA, com as devidas contribuições ao Estado, em regime de impostos, revertendo para o Tesouro Nacional Isto, apesar de a AA Seguros estar vinculada a partilhar as comissões de cedência e de proveito de resseguros, resultando de negócio com as demais conseguradoras Ora, no quadro do regime especial de co-seguro obrigatório do ramo petroquímico, do qual a AA Seguros SA era líder e que partilhava uma comissão com a ENSA Numa divisão 55% 45% respectivamente, o arguido deduzia da Seguradora Pública uma comissão de gestão administrativa adicional e a empresa estatal tinha menos ganhos do que os que tinha direito por lei, refere ainda o texto da acusação A Justiça angolana considera que Carlos São Vicente se negou às várias conseguradoras os montantes das comissões que por lei teria de pagar em função das percentagens das participações estabelecidas por cada asseguradora De forma incontroversa, como refere o relatório, citado no despacho de acusação, produzido pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, Arceg, foram extirpados do Tesouro Nacional, um montante acima de USD 1,200.000.000 relativo às comissões indevidas E a família, o vídeo de hoje foi esse, se você gostou, sabe o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia Vocês não sabiam, estão a saber a partir de nós, então é notícia A nossa campanha para prender a família dos santos, para prender a família neta, família de leu continua Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos Crie a sua própria opinião, que é muito importante Até o próximo vídeo A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga